onde é que eu tomo só rapaziada começando a mais atenção no seu zap 75 você que chegou de paraquedas aí no canal seja bem-vindo apesar de ajudar um pouco com sense não vou mexer muito com o ps vou dar uma ajudinha apesar do peito aqui eu vou abrir para mostrar para vocês rapaziada mano muita coisa boa na tronça atualizado na sense e tem peca de curso emuladores macetes vamos começar por emulador emuladores troca a gente vai abrir um bloco de notas e tem quatro versões que eu já usei tipo são muito boas para sense rapaziada a primeira lá tá no site do best week você vai lá em bluestek e consegue achar essa versão aqui tranquilo rapaziada essa versão muito boa para sense essa daqui ela não tem delay de para os lados mas ela saiu do site da best week tá ligado rapaziada esses dois ms aqui é muito bom rapaziada tá por reto mesmo muito bom então aí ó quatro versões de emuladores muito boa rapaziada baixa para testar ligado e vamos lá para o pro vamos pular uma sete e vamos pôr o técnico sul rapaziada você que gosta de deixar seu mouse bonitão o meu não tá muito bonitinho mas aqui tem vários rapaziada muito fácil a mostrar pra vocês aqui que vem que personalizar rapaziada em temas você chega aqui aí coloca aqui ó custou procurar aí tem um sense abrir aí você vem aqui ó é que custou aí você clica no que você quer aqui rapaziada ó tá ligado vou botar um aqui um vermelho abrir aplicar aqui ó é uma troca mora um pouco menos assim sabe o que já tá bem meio da troca tá vendo agora rapaziada o primeiro aqui ele limpa seu pc ou da vez que você for ligar o pc ou antes que você for jogar pega ele contando direito executar com o administrador olha aqui rapaziada ele vai mexer no registro de pouca coisa tá ligado que no último é a ciência né tropa muitos querem ver vocês rapaziada aqui tem uns ajustes mais campos beleza a gente tem esses ajustes aqui que aqui é o padrão 80 80 16 450 é muito bom rapaziada mas não se compara uns quatro último de baixo rapaziada 18 512 rapaziada muito bom esse ajuste 14 tropa se o seu bugal muito o 14 se vem por 12 fechou tem esse daqui também tropa que é o 4.4 16 450 ou seja 16 50 padrão do emulador mas o 4 na frente e esse ajuste tropa que o meu amigo fatal descobriu rapaziada muito bom mesmo caraca tropa esse esse ajuste aqui tô jogando com ele tá muito bom rapaziada tem um campus também que é o x 58 y 48 juntamente com outros campos e a x 80 junto com a y que é 60 ou 80 rapaziada você escolhe olha 60 ou 80 beleza rapaziada pera essa pasta para download fechou no comentário fixado rapaziada obrigado que colou aí no vídeo tamo junto valeu rapaziada tamo junto falou é o próximo vídeo é o vídeo e aí é é é Obrigado.